Essa você só vai ouvir aqui ó Quantas vezes Nani, tantas vezes Nani Eu te desenhei no papel de pão Tempestade clara, sol do meu Saara Eu te procurei sem você notar Quantas vezes Nani, tantas vezes Nani Eu te bronzeei sem você notar Numa tarde clara ou de madrugada Vejo amanhecer sem você chegar Ah, foi bom te reencontrar Saber que está feliz, linda Foi bom que me abraçou Mas sinto que o nosso amor Já se acabou Dropa! Nani, Nani, Nani Apenas mais uma Nani Nani Canta comigo o samba da feira É Pagodão, cumpadi Pagodão, macumba É Pagodão, macumba É Pagodão, macumba Pagodão, macumba